Minha gente, eu aqui de novo. Hoje eu tô aqui pra agradecer e pra falar de novos presentes que chegaram. Bom, essas foram as flores que chegaram semana passada. Olha só que linda essa orquídea branca, né? Com essa cor aqui, amarelo, com meio que lilás, né, Orlando? Um roxo, né? Um roxo, né? Lindo, lindo. Adorei. A Bel Tintori que mandou pra mim, lá de Joneiva. E ontem me mandaram esse aqui, olha. Já me mandaram no vaso, prontinho. Lindo, né? Eu não conheço a flor, me mandaram. E eu quero muito mandar um abraço pra minha querida amiga, a Quinha Brasil, que me deu essa flor. E eu tenho uma outra novidade que chegou pelo correio. Essa chegou pelo correio. Vem comigo, Orlando. Corrindo. Vamos. Um presente muito especial. Deixa eu ver aqui. Olha, veio da cidade de Nova Venécia. Quem mandou foi a Irene. A Irene Pianissoa. É. Ela é uma escritora, né? Ela falou que ia mandar pra mim uns livros. Eu acredito que sejam os livros, né? Deixa eu abrir aqui. São os livros. Os livros da minha amiga Irene. Olha, que legal. Abrindo o jogo. Muito além da taxia. Ela sofre de um problema. É a taxia. Até então eu não conhecia nada sobre a taxia. E eu convido você a conhecer, né? Porque a Irene, ela fala muito sobre emprestar a nossa voz pra falar da taxia. E eu vou ler esses livros. Quero muito agradecer a Irene. Olha ela aqui, Orlando. Que linda. Maravilhosa, né? Ela é uma pessoa muito querida. E ela tá dizendo, ó, para meu amigo Elias Wagner, o bem contagia, onde pinga nunca seca. Com carinho. Olha só a Irene, né? Obrigado, Irene. Olha, veio adesivos também pra gente colocar. Vamos colocar um no carro, né, Orlando? Vamos colocar um no carro. Isso. Veio também da matemática à literatura. Olha que chique. Hum... Tá dizendo assim, ó, pássaros têm asas, pessoas têm livros. E os dois voam igualmente. Bacana, né? Chique demais. Veio esse aqui também, Orlando. Olha. Muito além da taxia. Esse é o livro que eu vou ler todos. Mas o primeiro que eu vou ler é esse aqui. Porque com certeza tá contando a história da minha querida amiga, né? A Irene. E olha... Mais um também. A menina que não esperava o dia. Legal, né? Eu vou ler com todo carinho do mundo. Quero muito agradecer a Irene. Muito obrigado, Irene, pelo carinho que você tem comigo. Você é maravilhosa. Mora no meu coração. E é uma honra muito grande pra mim ter a sua amizade sincera. Tá bom? E tem mais, meu bem. Ah, como assim? Tem um presente pra nós lá no carro que eu comprei ontem. Sério? Orlando, me acompanha. Tá bom, não é, chefe? Acompanhe sim. O que será, gente? Meu Deus do céu. Bem que você chegou de noite ontem, hein? Pois é. Cheguei ontem de noite pra fazer surpresa pra você não ver. É surpresa. Tá pesado assim? Mas é isso, é grande. Rapaz. Foi você que comprou, não já? Olha, eu comprei, mas quem mandou comprar foi a Maria do Carmo, lá de Portugal. Ah, Maria do Carmo, minha querida amiga. Ela falou o seguinte, ela queria mandar uma lembrança pra nós. Mas como fica meio complicado de mandar, né? De Portugal pra cá. É, ocorrer, demora em chegar. Aí ela falou assim, eu vou mandar um dinheiro, vou colocar na sua conta, mas eu quero que compre uma lembrança pra você, que é o meu aniversário dia 31 de julho, e para o Elias Baird, que fez aniversário dia 9 de junho. É uma coisa assim, é simples, ela falou, mas é de coração. Olha. Vamos abrir, então. Ai, tô curiosa pra saber o que é isso aqui, hein, dona chefa? O que será que é isso aqui? Pode rasgar, não? Pode, é? Pode. Nossa, mas é que não é, hein? Olha. Tá uma máquina do tempo, não é, gente? É, já que nós tá precisando, né, o nosso... Ahn? Tá lá, não tem... Não tinha que comprar um mesmo com o nosso problema, né? Ahn? E aí, aproveitamos. Olha só, não acredito. Olha isso aqui, tá muito pesado, né? Aqui está aí... Que принha, mas que... Vamos lá. Aqui está aqui. Ah, pumpa. Ah, pumpa. Ah, é a arma. É o outro lado. Nossa. Nós vamos trabalhar. Nossa! Rapaz! Deixa eu levantar ele devagar. É micro-ondas! Gente! Micro-ondas! Cuidado! Levanta você daqui! Que onda! Que chique! Rapaz! Pois é! Vamos agradecer a Maria do Carmo lá de Portugal. Muito obrigado pela lembrança, pelo presente. Né, Elias Wagner? Pois é! E a gente tava precisando... O nosso queimou tem umas duas semanas, né? É, mais ou menos. Acho que tem um pouquinho mais. Pois é, que legal. Então, quero muito agradecer a Maria do Carmo, deixar um super beijo pra ela. Ela falou comigo esses dias uma chamada de vídeo maravilhosa, né? Muito obrigado, viu, minha querida amiga? Você mora no meu coração. Tá? Obrigado. Agora... Ela gosta muito de beijo estralado. Beijo estralado? Pra você! Tudo de bom! Muito obrigado! Agora... Tomar um leitinho quentinho, né? Tomar um leitinho... Então tá bom, Maria do Carmo! Obrigado! Obrigada, Irene, tá? Pelos livros. Aqui, ó... Vou ler todos. Minha... Minha maravilhosa amiga tão querida, né? A Quinha, que me deu aquela flor que eu mostrei. Mostra ali, Orlando, rapidinho. Uhum... Chega demais! Obrigado pela flor! Então, Axé... Feliz aniversário! Obrigada! 31 de julho, né? É... Bacana! Ainda bem que eu tenho 22 anos e a Dona Chefa 21, né? Isso mesmo! Oi, gente! Super beijo pra vocês! Muito obrigado! Deus abençoa cada um de vocês! Gratidão é o sentimento mais potente do universo! Faz a gente ficar assim, feliz da vida! Muito obrigado! Viu? Deus abençoa vocês! Valeu! Valeu! Beijo pra lá! Beijo pra lá! Beijo pra lá!